Enviado após o recesso da Câmara, o projeto de lei de autoria do prefeito Júlio Silvestre poderia atrasar o pagamento do salário de quase 90 servidores municipais. Entre os prejudicados estão trabalhadores que foram afastados por incapacidade temporária. Auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, salário-família. Essa notícia eu dei ontem aqui, mas agora tem maiores esclarecimentos aqui. O projeto visa ao pagamento de servidores afastados pelo antigo auxílio-doença que deveria ser pago pelo avaré-preve, mas que agora, com a mudança da lei, ficou sob a responsabilidade da Prefeitura. O Departamento de Recursos Humanos e Gestão Pessoal elaborou estimativa de despesas a serem adequadas ao orçamento, sendo encaminhado até então à Câmara um projeto de lei especial para remanejamento de dotações orçamentárias e criação de elemento contábil para que o empenho da despesa seja realizado, sendo que o secretário Ronaldo Guardiano teria até conversado com o presidente da Câmara sobre o assunto. Bom, sobre o secretário Ronaldo Guardiano, a dúvida sobre o projeto foi gerada pelos vereadores de oposição de maneira equivocada. Informa também que, por divergências criadas nas comissões da Câmara, quase 90 servidores não receberiam no mesmo dia que os servidores, tendo que aguardar a aprovação e promulgação do projeto de lei que se encontra nas comissões por análise e parecer e para que depois seja processada a folha de pagamento dos servidores afastados por incapacidade e outros. Ronaldo Guardiano, que é o secretário aqui, ele colocou aqui essa situação na conta da oposição, tendo uma visão política do caso e não uma análise jurídica, uma análise técnica. Foi uma visão apenas política. Porém, o vereador Toninho da Loça afirmou que o assunto previdência é muito novo e ele acredita que deva ser analisado com calma para não cometer injustiças. Toninho ainda argumentou que o secretário tentou denegrir a imagem dos vereadores que apenas tentam fazer o trabalho dentro da lei. Em reunião no dia de ontem, a Prefeitura admitiu que mandaram informações a mais, inclusive na comunicação interna em que a servidora diz não ter certeza dos valores. Isso deixou o projeto duvidoso e impossível de ser analisado em poucos minutos. E após a reunião de ontem, ficou definido que a Câmara apenas vai fazer a liberação da verba para que os servidores afastados não sejam prejudicados e os ajustes de pagamento ficarão a cargo, então, entre a Varepreve e Prefeitura. Agora, Marcelo, haverá votação hoje e amanhã poderá ser publicado o resultado, já que, na sexta-feira, primeiro passo é a reunião para a votação, depois a publicação e, na sexta-feira, já poderão receber o pagamento os funcionários, Marcelo. Olha, quando uma lei nova entra em vigor, as prefeituras têm que se adequar, têm que se preparar, têm que tomar providências contábeis, orçamentárias, para se adaptar, para acompanhar a evolução legislativa. Então, a lei federal passou a existir no mundo jurídico de Avaré também, cria efeitos nos municípios. Então, a Avaré tem que se preparar. Não se preparou pelo jeito, demorou, demorou pouquinho e criou essa confusão toda aí. Mas o que me parece aqui é que há uma falta de diálogo entre a Câmara e a Prefeitura. Quem que faz a articulação política entre a Câmara e a Prefeitura? Quem que é essa peça no governo de O Silvestre que faz o diálogo? Para evitar essa confusão, uma briga só é boa quando o terceiro ganha. Nesse caso, a briga não foi boa e ninguém ganhou. Pelo contrário, perdeu. Algumas pessoas podem não receber no tempo, no prazo, por conta de uma confusão legislativa. Então, faltou diálogo, uma conversa mais diplomática, pensando na solução do problema. Agora, Marcelo, a Prefeitura, segundo informações da fonte que eu tenho, disse que poderá receber na sexta-feira. Porém, a Prefeitura pode alegar que é preciso provisionar. Provisionar. É, provisionar, exatamente. Tem palavra errada aqui. Tem um C a mais. Exatamente. Provisionar. Dois dias antes o dinheiro para que receba na sexta-feira. Agora, tem também um outro caminho que se pagar uma taxinha extra, tem uma taxa para pagar, pagando essa taxa, o dinheiro fica liberado no mesmo dia. Pois é, pagar taxa para banco, para antecipar crédito, para pagar funcionário, porque não teve planejamento, não se antecipou a Prefeitura para poder fazer uma agenda, tal dia, manda para a Câmara, tal dia aprova, agora em cima da hora, fica difícil. Sem o provisionamento... Eu acho que essa taxa é totalmente ilegal para pagar. A Prefeitura não pode pagar uma taxa dessa. Como é que faz? Tem que pagar os servidores com o dinheiro que tem. Agora, antecipar, fazer o empréstimo, entre aspas, do banco... Até o provisionamento cair na conta? Isso pode gerar até denúncia depois contra a Prefeitura.